Desafio Arquidecor, oferecimento Aquaplast. Há mais de 40 anos garantindo qualidade, design e tecnologia para o seu bem-estar. Está começando mais um desafio Arquidecor, onde reúne os melhores profissionais e as melhores lojas do segmento de decoração e arquitetura. E aqui a minha convidada hoje muito especial, Lúcia Freitas, bem-vinda da loja Lúcia Freitas Casa. Obrigada, Lari, muito bom estar aqui. Muito obrigada, obrigada. E a Lúcia que vai desafiar o profissional convidado dessa semana, que é o Fábio Tarossi. Conta pra gente, Lu. Escolhi uma peça fantástica que eu amo pro Fábio, especialmente pra ele. Ele vai fazer o Wine Bar, então eu escolhi essa peça do Pedro Petri, que trabalha em madeira de reflorestamento há muitos anos, é um grande parceiro que eu adoro. E vai deixar, acredito, aquele Wine Bar maravilhoso. Porque o Fábio é tudo de bom, né? Com certeza, Fábio. Então assim, produto lindo, ambiente maravilhoso, agora é com você. Olá, eu sou Fábio Tarossi, sou designer de interiores e hoje eu fui convidado a participar do desafio Arquidecor. A Lúcia escolheu um objeto super legal para o meu desafio. É essa champanheira de madeira com esse acabamento em acrílico. Eu vou desenvolver um ambiente super descolado e quero que vocês me acompanhem até o final. Vem comigo! Que lindo esse aparador, não. Vou entregar meus quadros aqui assim, olha. Gente, esse é o objeto de desafio. O ambiente está ficando super legal, as peças estão super descoladas. Logo vocês vão ver o resultado final. Galera, o espaço ficou pronto e ficou super legal. O meu objeto de desafio, que era essa champanheira toda em madeira, eu tive a ideia de criar esse Wine Bar. A ideia foi usar bastante elemento natural, como couro, madeira, cerâmica e trazer uma parte verde para dentro do espaço também. Depois que eu descobri qual era o meu objeto de desafio, eu fui na Cris Guimarães. Nós mesclamos um tapete de algodão juntamente com um tapete de pele e ficou super legal. Todo o mobiliário desse espaço é da loja Raiz. Cada peça que vocês vão ver aqui nesse ambiente foi escolhida a dedo. A ideia foi trazer uma mesa bistrô aqui para o centro, para compor todo esse espaço. Vejam também que eu fiz o uso do couro nessa poltrona super elegante, que está no espaço e compõe todo o ambiente. E na ideia de ser um Wine Bar, sempre cabe uma almofada. E a Housen tem umas peças maravilhosas e eu escolhi as peças a dedo lá com eles. Essa almofada aqui, olha, de um linho todo estampado, que faz composição com essa e também junto com isso uma manta para trazer bastante aconchego. A escolha dos objetos não foi uma coisa nada fácil. A ideia foi trazer alguns objetos que remetam toda essa questão do Wine Bar. Isso daqui eu achei maravilhoso, é um decanter de cerâmica e nós vamos ver várias peças desse objeto espalhados pelo ambiente. Tem objetos de madeira, como essa corrente. Aqui a gente também trouxe essa questão do decanter de vidro, mesclando mais uma vez com o decanter de cerâmica. E a minha champanheira, que foi o meu objeto de desafio. Eu quis mesclar bastante elemento natural aqui nesse espaço. O uso de palha como nesses cestos. E para trazer um pouco de vida, não pode faltar uma planta verde, né gente? A gente vê aqui que no espaço a gente tem essa planta mais alta, juntamente com esse cachepô aqui embaixo, compondo o ambiente. Para trazer um colorido para esse espaço também, eu quis trazer algumas taças. Todas elas são em cristais. São objetos bem pontuais e que ficaram bem bonitos aqui no meu espaço. E para um ambiente bem decorado, eu escolhi obras de artes maravilhosas. Eu fui na Ligia Testa e escolhi obras lindíssimas, como essa gueixa da artista Flávia Carvalho Jackson. Que é uma gueixa toda cheia de expressões, de um reencontro. E aqui, compondo do outro lado, eu trouxe obras mais minimalistas, que é da Amatioli. E com cores um pouco mais vibrantes, para trazer um pouco mais de calor para todo esse universo que a gente criou. Bom, esse é meu ambiente pronto. É um line bar. E eu espero que vocês tenham gostado e tirem boas ideias de tudo isso. E aí E aí